Ouçam agora de novo o que ela está falando agora, viu? Esse homem, esse cantor aí, MC Kevin, se não me fala a memória, não me fala a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito, o senhor mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O senhor me mostrou a descida dele até os infernos. Está vendo aí? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Aí veja como é que eu estou tratando essa senhora aqui. Veja como eu estou tratando ela aqui. Amanhã o povo vem dizer que eu estou respeitando ela. Eu estou tendo a maior cautela possível para refutar ela aqui. Obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe, irmão, viu? Washington, Deus lhe abençoe. Vamos orar por você sim. Vocês estão entendendo, meu irmão? Ela está dizendo... Veja agora, o rapaz morreu faz pouco tempo aí. Que quando o rapaz caiu lá do andar do prédio lá, ele já caiu direto nos infas, viu? É, depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo aí, irmão. Entendeu? Veja aí. Ela disse que quando o rapaz caiu, já caiu direto no infa. Viu? Não teve nem... Não teve conversa, não. Foi direto no infa, viu? Vejam só. Ele pensou que estava subindo quando, na verdade, ele estava descendo. Não. Esse homem está no inferno. Tá bom. Vi também o... Esse homem, esse cantor aí, MC Kevin, se não me fala a memória, não me fala a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito, o senhor mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O senhor me mostrou a descida dele até os infernos. E a morte foi tão rápida que ele não sentiu o baque da morte. Irmão, o rapaz morreu no hospital, irmã. Tem vídeo aí do rapaz se movimentando lá. O rapaz morreu no hospital, irmã Nadir. Pastora Nadir, em nome de Jesus, minha senhora. Em nome de Jesus Cristo. Pare com isso, minha irmã. Pare de querer botar pessoas no céu e no inferno como a senhora quer, que não é a senhora que decide nada, não, irmã. A senhora tem que respeitar as dores da família, irmã, que perderam o seu filho. Você, a senhora tem que respeitar a dor da mãe que perdeu o seu filho, irmã. Irmã, em nome de Jesus, irmã. Pelo amor de Deus, se a senhora perdesse o seu filho, eu viesse aqui fazer uma lá e dizer que o seu filho estava no inferno. A senhora ia gostar, irmã. A senhora ia gostar que eu fizesse isso com a senhora. A senhora faz isso com todo mundo, irmã. Não pode morrer um famoso que a senhora viu ele em tal canto, em tal canto, irmã. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. É sério, irmão. Muitas pessoas levam na brincadeira, mas isso é a falta de respeito, irmão. Com a mãe, com o familiar da pessoa, com o filho da pessoa. Paz, irmã Cristina. Deus lhe abençoe. Entendeu, irmão? Entendeu, meus irmãos? É falta de respeito. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Dizendo que o rapaz já foi direto. O cara morreu no hospital. O irmão colocou aí no comentário. O rapaz morreu no hospital. Entendeu? Aí muitas pessoas... Não, mas o que não pode falar? Por que a gente não pode falar, irmão? Por que a gente não pode falar dela? Ela pode falar de todo mundo. Ninguém pode falar dela, não, é? Eu estou desrespeitando ela aqui em algum momento aqui? Eu estou desrespeitando ela aqui como ela me desrespeitou já? E ele não via.